Suelha Mário Suelha Mário Perdi você agora O que posso fazer pra perder você? Solidão sufoca o caio de você Agora é pra sempre Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você Por que você demora? Aflito estou e vou você esperando Venha comigo agora Jamais me deixe porque Te amo Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você Perdi você agora E o que posso fazer pra ter você E o que posso fazer pra ter você Solidão sufoca Perdi você e agora é pra sempre Por que você demora? Por que você demora? Aflito estou e vou você Esperando Venha comigo agora Jamais me deixe porque eu Te amo Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você Nada me importa, eu só penso em você Vê se você volta, não consigo te esquecer Faço o dia inteiro esperando pra te ver Tudo o que tenho nessa vida é você